Segunda-feira, dia 3 de maio, foi inaugurado em Batatais um espaço dedicado a um acervo com mais de 2.800 livros de José Olimpio, reconhecidamente um dos maiores editores do país nas décadas de 1940 e 1950. A data coincide com seu aniversário de morte, que ocorreu em 3 de maio de 1990, aos 87 anos. O local foi organizado pelo claretiano Centro Universitário. Olha, isso aqui é mais um prestígio para ver o empenho ou valor que se dá à literatura. Um sentimento muito forte, porque eu aqui no claretiano já com os livros do José Olimpio, que tinha vindo parte para a faculdade, nós já havíamos trabalhado nele. Depois, com a possibilidade da prefeitura fazer essa doação para o claretiano, esse processo foi um processo longo e ver o resultado de tudo isso é muito gratificante. A partir de agora, este espaço guarda dois importantes acervos de José Olimpio. Um deles, composto por mais de 1.738 exemplares, que foi doado ainda na década de 1970 à instituição pelo próprio José Olimpio. Já a outra metade, com 1.124 exemplares, que estava sob a guarda da prefeitura municipal de Batatais, em 2019, começaram as tratativas entre o órgão público e a instituição de ensino com o objetivo de unificar as coleções, o que se concretizou em 2020. O claretiano recebeu o acervo da prefeitura em salvaguarda e esses acervos agora estão indissociáveis. O que esse termo, que é uma parceria público-privada, fala? É que o acervo não pode mais ser separado. Se amanhã o claretiano não quiser mais o acervo, ele volta inteiro para a prefeitura. E de onde surgiu essa ideia? Do potencial que o acervo tem em vários sentidos. Primeiro, na pesquisa acadêmica. E nada melhor do que estar dentro de uma universidade, uma estrutura de universidade. Para isso, o acervo foi todo digitalizado, indexado, ou seja, isso permite que pessoas de qualquer lugar do mundo tenham acesso a isso e possam pesquisar esse conteúdo. O segundo ponto é do ponto de vista da instância turística, de ter esse potencial turístico. Esse acervo vem a enriquecer muito mais a população de Batatais, um acervo onde esteve um bom tempo guardado em caixa. Hoje a gente vê esse memorial aqui. Então, eu acho riquíssimo a ideia e vai contribuir muito para a população batataiense. José Olimpio nasceu em Batatais em dezembro de 1902 e se tornou um dos maiores editores de livros do país. Fundada nos anos de 1930, sua editora chegou ao auge nos anos de 1950 no Rio de Janeiro, tendo publicado milhares de romances e livros acadêmicos de renomados autores. Nos dois acervos existem obras que são consideradas raras. Nós temos, por exemplo, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que está autografado pelo próprio autor, com uma dedicatória ao José Olimpio. E nós temos também Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também com uma dedicatória deste autor ao José Olimpio. Então, nós temos raridades aqui no acervo de vários autores renomados da literatura brasileira e muitas dessas obras compõem, 11 exatamente, compõem o catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. Todos os livros foram higienizados, catalogados e tombados. Nós temos aqui a documentação do traslado dos restos mortais do José Olimpio, que se encontravam no Rio de Janeiro e foram transportados para o cemitério Bom Jesus, aqui em Batatais. E um túmulo especial foi construído para ele, em sua homenagem, em formato de livros. E nós temos toda essa documentação aqui, inclusive o projeto da construção do túmulo. É uma documentação bem detalhada, cedida pela própria família do José Olimpio. Todo o material que foi digitalizado pode ser consultado online na Biblioteca Virtual do Claretiano, endereço que aparece na tela. Em razão do Covid-19, o memorial permanece fechado para atendimento presencial ao público. Ainda não há previsão para a reabertura.